Olá, tudo bem? Eu sou Franklin Medeiros e seja bem-vindo à aula 11 do módulo Led Zeppelin da Academia de Bandas. E nesta aula nós vamos falar sobre algo muito importante, que são os arquivos, documentos e mapas que toda banda deve ter guardado na sua gaveta. A partir do momento que sua banda começa a ficar profissional, ela começa a se profissionalizar, você começa a ter um relacionamento com vários contratos, autorizações, documentos. São tantos papéis que eu achei muito importante a gente fazer uma aula falando especificamente deles. São contratos, são papéis e documentos que você deve sempre ter na sua gaveta guardado ali, para você usar a todo momento quando a banda vai tocar, no seu dia a dia, a todo momento da banda, você vai precisar usar essa série de documentos e arquivos. Então vamos ver agora na tela do computador alguns desses contratos e autorizações que a banda usa no seu dia a dia. Aqui nós temos um contrato de prestação de serviços musicais. Esse é aquele contrato que a banda faz com o contratante, com a pessoa que quer fazer o seu show na cidade, por exemplo. Então aqui nesse contrato, você pode ver que ele começa com a identificação de ambas as partes, o contrato do contratante e a sua, o objetivo do contrato que é fazer o show, o tempo de show, as obrigações do contratante, pagar as coisas, pagar o ECAD, por exemplo, o pagamento do seu cachê, o valor do seu cachê, 50% na hora do contrato, 50% antes do show. E aí as obrigações da contratada, as suas obrigações, as condições, condições gerais do local do equipamento e do local do show, a questão da multa, o contrato atual e a assinatura. Então esse é um contrato básico, você pode usar ele como modelo para o seu contrato da sua banda com os contratantes em shows em outras cidades. Aqui temos o input list, input list é a lista de equipamentos dos instrumentos que vão ser conectados à mesa do monitor no palco. Então se manda uma lista exatamente de cada conexão do instrumento à mesa do monitor. Aqui nós vemos o exemplo do bumbo, vai ser usado um microfone SM91, vai ser preciso um pedestal, no monitor um equalizador, gate e um compressor e no PA equalizador, gate e compressor. E assim por diante, a caixa, são dois microfones SM57, o tom SM57, surdo, o baixo ele liga em linha, monitor, PA. Então o técnico de som faz essa lista para você, mas aqui vai esse modelinho que você pode usar na sua banda do input list, que é a lista que conecta os instrumentos à mesa do monitor em cima do palco. A relação de equipamento é enviada também ao contratante, esse é o equipamento que vai ser usado no evento. Então a banda quando atinge um certo nível profissional, você já exige qual equipamento que vai ser usado no seu PA, equipamento mínimo de potência, os equipamentos que são obrigados a ter no seu monitor, aqui as vias de monitor, os retornos, o contato com o produtor e mais algumas observações do evento. Então é muito importante essa lista de equipamento ser enviada antes do evento, para que quando você possa chegar lá, você saiba exatamente o que você pediu e o que o contratante está fornecendo. Esse aqui é um contrato de uma gravadora com uma banda, então eu estou enviando para você, para você ter mais ou menos a ideia de como que uma gravadora envia um contrato com uma banda, de como que é feito, a forma de que ele trata a relação do artista com ela, o produto que ela se compromete a produzir. Então segue um contrato de gravadora com uma banda, para você ter a ideia mais ou menos como é. O home list é uma lista onde vai identificar onde fica hospedado cada pessoa da equipe, cada músico, cada empresário, técnico, road, todo mundo. Então o produtor de estrada deve andar com essa home list, ela deve ser entregue quando a banda chega na cidade e se hospeda no hotel, o produtor completa lá o apartamento, identificando onde está todo mundo, e passa essa home list para cada apartamento. Assim, cada um da banda, quando quiser se comunicar com o outro da banda, ou com o empresário, ou com o produtor, seja quem for, ele vai saber exatamente em qual apartamento a pessoa se encontra. Porque muitas vezes você pensa que não, mas se você não recebe esse home list, e a banda várias vezes fica em andares diferentes no hotel, então é muito importante que o produtor de estrada tenha sempre em mãos o home list. Relação do equipamento de iluminação. Quando a banda já tem um show montado, um certo espetáculo, exige uma iluminação especial, ela contrata um iluminador. O iluminador é que vai fazer essa relação, vai dar para a produção da sua banda, e a sua banda vai andar sempre com essa relação na gaveta, sempre antes de um show, ela vai enviar também a relação de equipamentos de iluminação, juntamente com a relação de equipamentos de som. Então é muito importante quando o seu espetáculo já está grande e exige um iluminador, você ter também a sua relação de equipamento de iluminação. A lista do camarim é aquela velha lista de exigências que você quer dentro do camarim. Existem artistas que fazem exigências sobrenaturais, mas aqui é uma lista bem simples, da maneira que você não está pedindo nada de mais, mas também não está pedindo nada de menos. São toalhas, cadeiras, mesas, gatorade, água mineral, frutas, uma tábua de frios, salgados, um espelho, garrafa de café, energético e algumas cervejas. Algumas, né? Não é para ficar embriagado. Então aqui está uma lista de camarim comumente usada. Isso aqui é uma autorização para gravação, onde você permite que uma banda possa gravar a sua música. Se a sua música não é editada, você detém todos os direitos autorais da sua música, então você vai ser necessário ter um modelo desse de autorização para gravar. Quando alguém quer gravar a sua música, então você faz esse contratozinho com a pessoa, libera para ela, né? Ela deve lhe pagar alguma coisa, você coloca também o valor aqui e faz um modelinho aí de autorizar a gravação da sua música para alguém. Você pode cobrar ou não, fica a seu critério, tá bom? Basta que você tenha 100% de autoria da obra. Esse é um contrato também de autorização de liberação de obra autoral para gravação de um CD, por exemplo. Você vai estar recebendo também na pasta bônus um modelo de um contrato de licenciamento de fonogramas, e videofonogramas, e outros meios de mídias audiovisuais. Esse contrato é enviado por empresas que querem, por exemplo, colocar a sua música à disposição nas plataformas de streaming e download. Então, eles enviam esse tipo de contrato para você. Então, é muito legal você ter essa ideia de como que eles fazem essa negociação para colocar a sua música nas plataformas de streaming e download. Você viu aí que a gente comentou sobre vários contratos, algumas autorizações, e tem outros contratos ainda também, como o contrato que a banda faz com o empresário, o contrato que a banda faz com a editora. São muitos contratos, muitas coisas ainda que você vai precisar ter. E todos esses documentos que eu apresentei aqui, eles estão lá disponíveis como modelos na nossa pastinha bônus do módulo Led Zeppelin. A questão do mapa de palco, eu também vou mostrar aqui para você na tela do computador. Olá! Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como é que a gente faz um mapa de palco. Eu estou usando o programa CorelDRAW. Existem duas maneiras de fazer mapa de palco. Uma maneira bem simples, eu vou mostrar primeiro, é você usando apenas formas geométricas. Dessa maneira é bem simples, você pode inclusive não só usar o CorelDRAW, como pode também usar programas mais simples, que tem todo o computador, como o Paint, por exemplo. Então, a princípio, você faz a demarcação aqui, de um quadrado, delineando como se fosse o seu palco. Usando ainda as formas quadradas, na parte de trás do palco, você faz a bateria, tá? Aqui do lado esquerdo, eu vou colocar o amplio do contrabaixo. Do lado direito, quer dizer, do lado esquerdo, eu vou colocar o amplio da guitarra. Aqui, vamos supor que tem um side, caixazinha de som de side. Que é tudo bem alinhadinho, bonitinho. Aqui na frente, você pode fazer umas vias de retorno. Então, observe que é de uma maneira muito simples, você faz um mapa de palco. E na sequência, após construir todas as formas geométricas, você pode, então, começar a preencher com as informações. Então, é isso. De uma maneira bem simples, você rapidamente faz um mapa de palco com todas as informações que você precisa. O que é um mapa de palco? Esse mapinha vai orientar, principalmente, as pessoas que estarão montando o som do seu palco, que estarão montando o seu palco, para que quando você chegue, esteja tudo nos locais corretos, onde vai ficar a bateria, onde vai ficar o amplio, de que lado fica o amplio da guitarra, ou do baixo. Você pode adicionar informações, como a voltagem necessária, que se vai precisar de um ponto de energia, como por exemplo, e colocar outros elementos, se tiver teclado, percussão. Eu coloquei na pasta bônus desse módulo Led Zeppelin. Caso você não tenha um Corel Draw em casa, você vai poder construir o seu mapa de palco usando o programa Paint, que tem em todo o programa Windows. Agora vamos aprender como montar um mapa de palco usando esses elementos, que são as figuras dos próprios amplificadores e instrumentos, fazendo com que o mapa de palco fique bem mais atrativo, bem mais bonito. Então, partindo do mesmo princípio, desse mapa de palco mais simples, vamos fazer um mapa de palco, baseado, usando as figuras. Então vamos lá. Bateria, o amplio do baixo, vamos diminuir um pouquinho aqui o tamanho, o amplio da guitarra, veja já a diferença, e como é montar um mapa de palco usando essas figuras. Olha como ficou bem mais bonito, usando esses elementos, tá? Então, se você tiver um tecladista, você pode adicionar o teclado aqui ao lado, né? Se tiver a logo da sua banda, você já pode colocar também, coloca o contato, aproveita, coloca o contato, beleza? Caso queira adicionar o percussionista. Todos esses elementos separadinhos, eu estou enviando de material para você aí na nossa pastinha bônus, tá bom? Para você montar, você mesmo, montar o seu próprio mapa de palco com esses elementos, vai separado um por um, para você montar o seu próprio mapa de palco. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, onde eu ensinei como fazer o mapa de palco da sua banda. Até mais! É isso, gente. Chegamos ao fim da nossa aula 11, e vamos ao resumão. Nesta aula, nós falamos sobre os arquivos, documentos e mapas importantes, que devem estar sempre na gaveta da sua banda para você usar no seu dia a dia. A todo momento, você vai estar usando esses contratos, essas autorizações, enviando para o contratante, enviando para as gravadoras, fazendo negócios com empresários, editoras. São muitas coisas. Então, é muito importante você estar por dentro e ter em mãos já esses modelinhos que nós disponibilizamos na pasta bônus do módulo Led Zeppelin. A aula 11 é a última aula do módulo Led Zeppelin. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui. Esse módulo já foi muita informação. Fica à vontade de voltar e assista novamente cada aula. Tire a sua dúvida. Se ficou com dúvida, volte e assiste novamente. Beleza? Ou então, entre em contato comigo. Estou aqui à disposição sempre para lhe ajudar. Agora, prepare-se, porque você vai para o próximo módulo, o módulo ACDC. E é muito mais informação. Mas essas informações vai lhe deixar preparado para você gerenciar a sua banda rumo ao sucesso. Nos veremos no módulo ACDC. 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 Módulo ACDC.